Isso é um zoológico, vida patológica, realmente trágica, conversa sem lógica Onde os quadrúpedes, e em Aristóteles, não aceitam hóspedes, bebem nato nobilis E eu me sinto alien, nada zen, tudo aqui é mórbido, pra falar com meus irmãos agora é só hipótico Querem colidir pra coibir o colibri, pensamento bate asas dentro de um sarcófago Mas estamos pelos arredores, já somos milhares, conversando pelos bastidores E com as nossas dores conseguimos germinar, o campo minado e colher flores Consumir tumores quando os tambores eu tocar, e sabores dizimar Sendo uma vela pra iluminar, e o odor das flores segue perfumando o ar Lararararara, pra ficar maçã, relaxadinho, suave bem E a gente navega zen, é melhor que tem